Bom dia, professora. Bom dia, filho. Tudo bem? Eu vou fazer uma coisa que a mãe está pedindo aqui. Eu vou fazer uma coisa que a mãe está pedindo aqui. Eu vou fazer uma coisa que a mãe está pedindo aqui. Eu vou fazer uma coisa que a mãe está pedindo aqui. Muito bem. Gostou? Sim. Muito bem. Muito, muito bem. Você vai procurar outras coisas para fazer, né? Eu já sugeri a pistola de pulso para o magnético. Eu vou comprar uma raquete para destruir. Bom dia, professora. Bom dia, Renan. Bom dia. Quem está escutando o jornal aí? É o Almeida. Nossa! Você está loiro! Olha! Cara, você consegue estar mais doido que eu, que sou original, cara. Olha só! Você vai pintar a sobrancelha, Renan. Não, aí mata o meu pai de vez. Não, mas tem que pintar a sobrancelha, porque aí fica mais legal. Na verdade... Não é legal, mas se pintar a sobrancelha, aí fica mais legal. Beleza. Eu vou falar para a minha mãe essa ideia. É, pinta a sobrancelha. Porque se não, quando olha para você, só vê a sobrancelha, entendeu? O cabelo não vê. Se você pintar de descolorir a sobrancelha, vai ficar super legal. Você vai ficar super loiro. Loiraço. Legal, cara. Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, amor. Se você cortar a sobrancelha toda, ela cresce de novo, né? Não, vai demorar muito tempo. É, eu acho que cresce. Mas eu acho que se você raspar, ela vai mais rápido. Se você fizer a sobrancelha e que você tirar com a pinça, aí eu acho que demora muito. Tá, e outra dúvida. E se você raspar os cílios? Os cílios não crescem, né? Os cílios não crescem. Então você nunca mais vai ter cílios na vida. Se você, se acontecer alguma coisa, você raspar os cílios, cara, o seu olho vai viver entupido de porcaria. Rapaz. É, porque são ele que... Mas são os cílios que fazem a proteção, né? Pra que não é em cílios. Mas os cílios que fazem a proteção, então por que caem cílios no meu olho? Ah, porque às vezes caem, né? Oxi. Mas agora é que eles mais protegem do que caem no olho. É. É. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá ver onde estamos, meu Deus do céu. Uma perguntinha. É que a lição hoje, né? Não, é que nem 74. A gente tem 74. Estamos acabando, né? Vamos começar. Semana a gente começa o livro novo, certo? Sim. E já chegou. Eu, pelo menos, eu já peguei. É, pode ser. Pode ser. Semana passada, né? Semana passada eles estavam na escola lá entregando os livros. Uhum. Ah, meu filho, vamos aqui. Vai logo. Miserinto. Miserinto. Miserinto, 374, achou. Achou. Era no 370. Vamos lá. Vai mais um pouco. Oi. Oi? Nada ou não? Nada comigo. É 174 ou 174? 370 a 4 vale a nota. Vamos lá. Deixa o povo chegar. Aí eu já... Aí eu já vejo, já. Vamos lá. O que é que falta chegar? É do livro... É do livro... É o 7. É o 7. É o 7. Está terminando o outro. João, Thiago... A gente termina o outro já, já. É o Ribeira... Falta o Bispo. Falta o Bispo, né? O Renan e o Munhoz. Falta o Bispo. Falta o Bispo. Eu ainda não peguei. Eu ainda não peguei. Falta o... Falta o Rodrigues e o Bispo. É, o Rodrigues. Então tá. Então vamos lá. O Rodrigues, professor, eu não peguei. Rosa, né? Se vocês puderem botar alguma coisa na internet como referência todo dia, o povo fica agradecido com isso. Certo? Deixa eu ver você. Professor... Oi, amor. Eu não peguei ainda o livro. O novo? Oi? Não pegou o novo ainda, ô Murilo? Não, não peguei. A Paula não vai te levar o livro? Eu vou... Eu vou ter que pegar. Eu vou conversar com a mamãe, com o meu pai. É, a gente começa... Termina o livro. Daqui a pouco a gente já termina isso aí. Ó, professora. Isso aí a gente já termina. É de rosa. Eu tô vendo. Eu já ia lhe parabenizar. Uau. Eu já ia lhe parabenizar. Professora, eu já tô adiantado. Você tá o quê, meu filho? Tô adiantado. Tô de azul. Você tá de o quê? Adiantado. Ah, adiantado. Eu tô surda, cara. Como eu tô surda? Cada dia mais surda. Eu acho, professora. Cada dia mais surda. É impressionante. Eu ia falar uma coisa. Vai, deixa pra lá, né? Tá bom. Então deixa pra lá. Vamos lá. Tem sonho de falar, né? Eu pensei em falar, mas deixa pra lá. Vamos lá. Valendo um pirulito aí. Quanto deu a área desse círculo? Quatro. Meu. A área? Deu 50,24. Meu. Se eu deu o dobro do que tinha que dar. Que rapaz. Por que será que... Não apaga. Não apaga. Não apaga. Eu já vou descobrir o que aconteceu aí. Quanto, Biel? Quanto, Biel? 0,25. Hã? 0,25. Não. 10,29. Não. Não acredito. Ninguém vai ganhar numa. Ninguém. O momento foi que chegou mais perto. Assim mesmo, ele deu o dobro do negócio. Então dá 25. É. Foi que ele chegou mais perto. Foi que ele chegou mais perto. Vamos lá. Eu não vou desenhar, não. Porque meu desenho é horroroso. Certo? Professora, desenha. Vai. Você é o melhor desenho da escola. Ah, é? Claro. A professora de arte, lógico. Não. Porque ela é professora de arte, né? É. Mas você. Ela sabe como é que desenha. Vocês curtem meus desenhos tudo torto, né? Fala certo. Professora é demais desenhar. A gente curte isso. A gente a tia adora. É. Vocês curtem meus desenhos tudo torto. Professora, tem outro nível. É outro nível, sabe? É outro nível. Espera aí, professora. É outro nível. É outro patamar. É outro patamar. É outro patamar. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr isso aqui mais pra cá. Isso aqui mais pra lá. Vai chegar aí? Dá. Então, vamos lá. Dá. Se eu achar aquele x, eu vou mexer com quem? Com... Tangente e secante? Sim, sim, sim. Sim. Então, vou ter lá. Esse cara é quadrado. Deixa eu pegar outra caneta pra ver se melhora. Olha. Marcou a minha lousa e não escreveu. Ah, safado. Não, não, não. O que foi? O que foi? Não, a caneta marcou a lousa e não escreveu. Esse cara é um quadrado. É igual a quem? A um pedacinho que multiplica o todo. Um pedacinho que multiplica o todo. Sim ou não? Sim. 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 X é 32. X é a raiz de 32. 2 raiz de quanto? 4 raiz de 2. Até achar esse pedacinho aqui, vocês acharam? Sim. Até aí, tá tranquilo. Eu quero ver o resto. Ué, o resto virou o quê? É, ó. O resto... Eu não sei como deu... Eu tenho várias saídas aqui, ó. Várias saídas. Ele quer esse pedaço aqui, não é? Sim, odiando. Não tem um retângulo, não? Gente, isso aqui não é um triângulo retângulo, não? Não, não é verdade, né? É. Eu vou ter o AB ao quadrado é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. 16 vezes... 16 vezes... O F do R ao quadrado vezes... 8 vezes 8,64. 96. 96. Quanto é a R de 96? Ai, começou burra. É que é muito cedo. Eu faço, vocês nem me corrigem também, né? O quê? O quê? O que que tá errado? Não é esse cara ao quadrado? É esse aqui ao quadrado. A hipotenusa aqui, ó. Não é esse aqui. É meio difícil de chegar de longe. É, é meio difícil. Ainda é cedo. Almeida, Almeida. Você tá todo mundo com o computador, não tá? Professora, que a gente deixa você ver se você percebe. Ah, é? Vocês me deixam ver se eu percebo a bobagem que eu tô fazendo, é isso? Sim. Qual aquela frase? O que não te mata te torna mais forte. Ah, entendi. O Almeida, tem um, né? Tem um negócio no computador da tela. Tem um negócio no computador da tela. Três pontinhos. Três pontinhos. Você vai na professora, clica naquilo e vai estar chat e pin vídeo. Você pina no pin vídeo, aí que aí vai ficar grande a tela dela. Eu sei, eu sei. Meu macio fica... Eu sei como é que faz essa coisa. Então. Se me matatou. Se me matatou. É meio borrado. Mas o que que aconteceu? Não, eu não me matei nada. Não, professora. Tem como ampliar a sua tela. Aí... Ah, é? Por isso... Que legal. Tem como. A gente pode ampliar a sua tela. Porque... Professora, virou um cabelo bolado. Por isso que eu fui inteligente e ampliei a sua tela na minha televisão. Olha! Como é que você botaria essa... Um homem além do seu tempo. Um cabo. Literalmente atrás de mim. Cadê-me? Se abrir é 4 raiz de 2, o raio é metade do... Isso aqui é o diâmetro, não é? Sim. Sim. Então, o raio é 2 raiz de 2. Resposta é 25.12. Sim ou não? Sim. Metade de 4 é 2, certo? Então, ele queria o raio. Ele queria o que que ele queria? A área. A área. A área é πr². Então, a área é 3,14. Nem precisava saber o raio, né? Que raio ao quadrado é o que? 3,4 raiz de 2. Não é? Sim. Ah, já entendi. Eu já errei. Eu botei dividido por 2. Foi por causa que eu achava que ia ser o raio. Eu pedi... Eu pedi... Eu pedi... 4 raiz de 2 dividido por 2 pra saber qual é o raio. Mas eu pedi... O... Espera aí, Espera aí, Almeida. Espera aí, Almeida. Espera aí, Almeida. Espera aí, Almeida. Vamos deixar 2 raiz de 2 ao quadrado, porque eu já tiro essa raiz daqui já. Aí vira 4, vira 8. 25,12. Pronto. Ó, eu pus aqui ele... Eu pus o raio mesmo ao quadrado pra poder tirar a raiz de lá, tá? Se eu pusesse o diâmetro inteiro, eu ia continuar com a raiz lá. Se eu pus o raio ao quadrado, eu já arranco a raiz de lá. Ô, professora... Fala agora, Almeida. Agora fala. Espera, espera um pouco. Eu fiz um pouquinho errado. Eu pensava que... Quando tinha a divisão... Não é que, pô... Quando tem multiplicação entre dois números, você pode cortar eles, né? Com a divisão. Então, eu cortei a raiz por causa que eu achei que ela ia ser inú. Ela ia atrapalhar. Aí, eu cortei a raiz. Cortou a raiz como quê? Eu cortei a raiz de 2. Espera! Sobre 2, eu vou multiplicar por 2, né? Espera. Cortou a raiz como quê? Assim, ó. Não é que eu achei... Sabe lá, não? Quando a gente achou o 4 aí de 2? Aqui. Sim. Achei que é o diâmetro mesmo. Aí, eu divido. Não, aqui... Eu divido por 2... Ó, Almeida, calma. Vamos por partes. Isso aqui que você achou, era isso aqui. Era esse pedaço aqui. Como é que é esse pedaço aqui? E esse é o diâmetro aqui? É por causa que eu achei, por causa que eu olhei os pontinhos. Aí, eu achei que era. Eu coloquei... Eu não coloquei literalmente que é 4 raiz de 2. Eu peguei 4 raiz de 2 dividido por 2. Por quê? Por causa que 4 raiz... Por causa que isso aí é necessário. Tá, tá, tá bom. O raiz é necessário. Tá bom. E aí, você achou o raiz, que era 2 raiz de 2. Mas só que eu fiz um pouquinho diferente. Eu já botei na conta, mas só que... Em vez de cortar o 4, eu cortei a raiz de 2. Ah, tá. Então, professora... Era nesse... Aí ficou difícil, né? É, aí ficou... É. Mas você entendeu que você fez errado, então? Entendi, entendi. Ô, Almeida. Você não pode achar as coisas. As coisas não estão perdidas. Você tem que ir fazendo e ir prestando atenção no que você está fazendo. Tá? Até partir do pressuposto que isso aqui era um triângulo equilátero. É, um triângulo isósceno. Tá, era uma aberração, mas tudo bem. Na hora que eu fiz a conta, eu vi que ele era um triângulo. Mas só na hora que eu fiz a conta é que eu vi que ele era um triângulo isósceno. Que esse tamanho é igual a esse. Mas do enunciado, ele não diz nada. Então, eu não posso partir do pressuposto que ele é um triângulo isósceno. Por isso que eu fui lá e encontrei o pedaço aqui que estava faltando. Tá? E aí, realmente, deu. Esse pedaço aqui é exatamente igual a esse. Esse triângulo é um triângulo isósceno. Mas, meu, não posso partir desse pressuposto. Eu tenho que fazer para encontrar as coisas. Tá? Pronto. Fala, Mourinho. Professora. Professora, era necessário fazer esse Pb² igual a Ab²? Então, acabei de falar para ele. Você não pode partir do pressuposto que ele é um triângulo isósceno. Você tem que fazer. Ok, cheguei à conclusão que ele é um triângulo isósceno. Tá, mas eu precisava saber. Sim. Porque esse pedaço aqui, ó, que é o diâmetro da minha circunferência, não é? É. Eu precisava saber quanto ele valia. Porque aí metade dele é o raio que era o que eu precisava para fazer a área. Sim. Tá? Ah, o bispo chegou. Ô, bispo. Bom dia. Deixa eu ver o que está acontecendo com esse menino. O bispo vai tomar logo o enquadro. Cadê? Filho, o que está acontecendo? Que você não veio semana passada em nenhuma aula. Oi. Eu ia aqui, oi. Deixa eu ver. Ainda não escreveu nada. Espera aí. Olha o carro do ovo. Porque ele não abriu o áudio. Fui sim, entrei na quarta. Ó, você tem foda no dia 30, você tem foda no dia primeiro. Espera aí, bispo. Vamos ver. 30 e dia primeiro? É. 30 e dia primeiro. Sim, eu fui nem entrei na quarta. 30 foi na quinta. Dia, calma aí. Dia 30 de setembro? É. Foi numa quarta. E dia 1 foi numa quinta. Então. Semana passada. Sim. Apareceu, acho que no dia 28. Na segunda. Ele veio na segunda, na quarta ele não veio, na quinta ele também não veio. Mas na segunda nem ficou. Eu deixei aqui, eu botei um asterisco aqui. Nem ficou as duas aulas, na segunda. Veio na primeira e já sumiu na segunda. O que está acontecendo, bispo? Eu espero que essa semana o senhor venha a semana inteira, hein? Por favor. Já que não tem uma explicação plausível. Ele mandou um tá. É. Ele mandou um tá. Esse tá do bispo é assim. Não enche. Mas eu encho de qualquer jeito. Vamos lá. Nossa, quase ganhei um pontinho. Quase, né? Se você não tivesse que ficar... Se você não ficasse nos axômetros, você tinha que ganhar um pontinho. Mas você insiste nos axômetros. Presta atenção no que você faz, você não perde nota. Não é não perde. Não deixa... Você acaba ganhando, né? Não é que perdeu. Você deixou de ganhar. Vamos lá no set. Página 372 agora. 372. Não é 374? Não. 372. Depois é 374. Vamos lá. O diâmetro vale 10. Ah, isso aí também é outro, né, amigo? É outro de tangente. Não, é secante com secante, certo? Uhum. Sim. Então eu vou ter PA vezes PB igual... PC vezes PD. X vezes 20 igual a 5 vezes 25. Não é não. Fica um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. O que é um pouquinho diferente, Almeida? Olha, eu fiz... Eu pensava que esse 20 aqui... É. Não era o PD. Aí eu descartei ele e fiz o X aí, eu levado ao quadrado. Mas, Almeida, cadê a forma do bagulho levado ao quadrado? Ele não está tangenciando lá, Almeida? Olha lá a reta PB. Ela tangencia a circunferência ou ela passa por dentro da circunferência? Passa por dentro e não pega no ponto. Eu errei. Exatamente. Então não é a fórmula da tangência. É a secante com a secante. Um pedaço vezes o outro é igual a um pedaço vezes o outro. Então tem o A. Vamos lá. Vamos botar os... P, B. Então, PA vezes PB. PA vezes PB. É igual... PC vezes PD. Não, não é P. É P? É. PC vezes PD. PA. Quanto vale o segmento de PA? X. X. PB. 20. PC. 15. Não. 5. 5. 5. De O, D vale 10. E tudo vale 25? É, isso mesmo. Não é isso? Então, O vale 5. E aqui vale 15. Não, vale 25. Só pedaço inteiro. Pode deixar apagado. Hã? Sim. Ela tá com ela. Ah, escuta aí. 5 vai 5. Professor, eu não entendi, professor. Porque 5. 5 vai 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 5. Olha o pedaço do PD, Moreno. Sim. É o PC, é o PO mais o OBD, não é? Aham. PD vale quanto? 15 mais 10. O grandão vale 25. Se o grandão vale 25, e eu já tenho 10 na linha de cima lá, quanto sobrou para o PO? 5. 5. 5 vai 5. 5 vai 5. 5 vai 5. 5 vai 5. Entendi. 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 Agora entendi. Beleza. Um pedacinho lá, o PC vale 5, o outro pedacinho de CO vale 10, e aí OD vale 10 também. Certo? Vai cair, então, no seu caderno, marca aí no livro, que aí você não vai esquecer mais. Então, o X vai dar 6,25. Quem acertou isso aí? Ninguém. Possivelmente ninguém. Pois é. Eu queria saber o que vocês fizeram de errado para ter errado isso aí. O Almeida já sei o que fez. Viel, o que você fez de errado para ter errado? Eu não fiz esse, professor. Ai, que bom. Professor, eu não dividi, professor. Eu não dividi o 20 por igual, 125. Eu esqueci. Renan. Eu errei ali no 5, eu coloquei 15. Colocou 15, né? Pôs o pedaço inteiro, né? De P até O. É. É, e também... Professor, eu também errei o 15 também. Eu pensei que era 5. Então, mas você tem que prestar atenção, né, meu? Uhum. Precisa prestar atenção, meu irmão. Vamos lá. E o 8? Qual é a alternativa? Letra A? Não. Letra D? É a D. Nossa, alguém falou com tanto medo. Bielzinho. Sei. Vamos lá, né? O que é o medo, Biel? Olha lá. Um pedaço vezes o outro, o X vezes X é igual a quanto? A dois vezes quanto? Meio. Dois vezes meio. Não. Certo? O X vale um. Ok. E o pedaço todo vale dois. Sim. Ah, meu Deus. Eu tava confundindo entre dois e um mil e cinco ali, pra que eu via segura. Dá dois, dá três, sete, três. Depois, se vocês quiserem fazer, pode fazer, porque é tudo igual. E aí, diferente, tá na três, sete, quatro. Vamos lá. Professora, você vai mandar pra quando esse belo para conferir? Não mandei, eu mandei já. Já mandou. Já mandei. O dia nove. O dia nove vai cair numa? É! Sexta-feira. Sexta-feira. Semana, sexta-feira. Sexta-feira ou sábado? É sexta, é sexta. É sexta-feira. Nossa, professora. Vai cair numa sexta. Aí, depois a gente vai ficar sábado, domingo, segunda e terça sem outra escola. Ou sem ter na aula. Sábado, domingo, segunda e terça? É, porque vai terça-feira, vai pegar o feriado de quinta. Segunda-feira é feriado e terça-feira a escola adiantou o dia dos professores, que é dia 15, virou dia 13. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Nossa, sábado, domingo, segunda e terça. Professora, podia ser assim. Podia ser assim. Feriado na segunda. Aí, na quinta, feriado, que emenda com sexta. Aí, você teria terça-feira a aula. Mas a escola já adiantou justamente pra causa disso, né? Justa a resta disso. Quando é de hora de feriado? Minha mãe vai pegar o feriado. Foi justo isso. Eu aqui, eu vou ganhar o presente. Mas no presente, eu posso jogar sozinho. Ah, você vai ganhar o presente de duas crianças, Almeida? Ai, que bom. Professora, professora. Professora, eu já ganhei dois presentes das crianças. É o patinete do Batman. Professora, eu já ganhei dois presentes. Vocês vão saber depois, Almeida. Professora, eu já ganhei dois presentes das crianças. Você vai ganhar o presente das crianças, Almeida? Não sei se eu vou ganhar, não. Professora, eu já ganhei. Ah, mas vocês têm vergonha na cara. Não, professora, o meu é sério. Professora, o meu é muito sério. O professor não ganhava, não. Professora, o meu é muito sério. Eu ganhei dois presentes. Da minha mãe, eu ganhei o meu cabelo, que ela que fez. Do meu pai, eu ganhei essa caixinha de som. Ah, que bonitinho. Presente de duas crianças. Ah, que bonitinho. Na verdade, o meu presente tá chegando. Ai, ó o outro. Ai, que bonitinho. O presente ainda tá chegando. É um patinete do Batman, professora. O fogo é, o fogo é. Eu posso jogar com ele sozinho. Ah, que bonitinho. Eu posso jogar sozinho. Ah, vocês tomem vergonha. Vocês não têm mais tamanho pra ganhar presente dentro da criança, não? Professora, tamanho não é documento, não. Ah, tamanho não é documento. Na verdade, eu ganhei. Então, o Bielzinho pode ganhar o presente, então. Então, se o Bielzinho for com o tamanho, o Bielzinho vai ganhar o presente até daqui. O Bielzinho pode pedir os presentes pra gente. O namorado, professora. O namorado, eu pedi. O namorado, eu pedi. Pede pro papai do meu. Ele trabalha lá, mano. Professora, namorado. Pede lá pro papai do meu. É, vai falar que eu acredito pro papai do meu também. Eu acredito, professora. Eu acredito, professora. Você não acredita, professora. É, papai, não é o foda do dente. Professora, eu só não falo a realidade porque vai ter criança que vai assistir. Não, então. Professora, você não acredita. O coelhinho da Páscoa é real. É real. Claro que acredita. Ele que bota os ovos. É, certinho. Você sabe que vai na garça, os galalau? Professora, engraçado. Por que, ao invés do Páscoa, é uma galinha que traz os ovos? Peraí, porque eu tava com você e o Almeida falando junto, eu não entendi nenhum dos dois. Por que, ao invés do coelho entregar os ovos, por que não é uma galinha, sendo que ela é mesmo que botou? Olha, eu até sabia essa lenda, mas eu não lembro mais. Mas é uma lenda, o negócio do coelho é uma lenda. Por que a galinha não consegue carregar os ovos na ata dela? Eu não lembro, eu não lembro qual é a lenda, mas tem uma lenda que tá com ele da Páscoa. Machista. Qual outro? Machista. Quieto. Subido. Oh, meu Deus. Vamos lá, vai. Dado uma circunferência e um ponto P externo a ela. Bom, então eu tô falando de alguém que tá se encontrando lá fora, né? Basta saber se vão ser duas secantes ou uma tangente e uma secante. Certo? Uhum. Eu, quando eu li até aí, o meu cérebro já botou os dois desenhos na minha frente. Tá mal, gente. Mostre que o quadrado da circunferência é um ponto ao centro dessa circunferência, é igual a soma dos quadrados, a soma do quadrado do seu raio, com a potência desse mesmo ponto P em relação à circunferência. Tá. Que página, professora? Não, 374. Não, sei lá. É a próxima. Tem 74, né? A distância é o quadrado menos o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos, não, vamos. Liga, não. Também, professora. O ponto P é o quadrado do raio T ao quadrado menos R ao quadrado. P é igual à distância ao quadrado menos o raio ao quadrado. Pronto. É isso que ele quer saber. É a 5, né, professor? A 4. Ah, vamos lá. É a 4. Ah, agora que eu já fiz a forma, acabou o problema. 36 é igual a 10 ao quadrado menos R ao quadrado. O R dá 8. Pode repetir, eu não entendi. Na 6, é a alternativa B. Preciso igual a 10 ao quadrado. E a 7? E o quadrado. É tudo usando essa formuleta aqui, ó. E o quadrado. E por que que ele dá o pi ali se a gente não vai usar? Hã? E por que que ele dá o pi se a gente não vai usar? Na 7? Ele quer comprimento. Comprimento é 2 pi R. Não, mas não é só nessa que eles dão, tipo... Qual que ele dá o pi também? Aonde? Dá nada. Ainda tenho minhas dúvidas. Mas aonde que ele dá o pi, Ninho? Não, porque tem um monte de exercício que eles dão o pi, mas... Ah, sim. Mas mesmo assim, Biel, você tem que confiar no que você está fazendo, entendeu? Mesmo que tenha o dado lá, você não é obrigado a usar. Lembra nos exercícios de trigonometria? Que vinha sempre o seno, o cosseno e a tangente? Você usava um ou outro, mas apareciam os três? Tem que confiar no que você está fazendo. Mesmo que ele dê algum valor, seja lá o que for, às vezes você não muda. Então, se ele dá o pi, tem outra forma de fazer? Como assim? É, porque quando era seno, cosseno e tangente, dava para fazer de mais uma forma. Se ele dá o pi, deve ter outro modo de fazer. Não. Às vezes você conseguia fazer sem usar as tangências, e às vezes não. Só que o que acontece? Como ele não ia te falar, naqueles exercícios da grande, estava começando lá no comecinho, estava começando a aprender se a gente usava seno, se a gente usava cosseno, se a gente usava tangente, lembra? O exercício vinha sempre os três. Por quê? O exercício era justamente para treinar você a escolher um deles. Escolher não. A saber qual é que você ia usar. Certo? Aham. Então, ele ia ter que eu ia ter colocado lá tira de tinta igual a não sei quanto, tangente lá. Para quê? Para não te levar... Vamos supor, se o exercício você fosse usar o seno do ângulo lá, seno de 35. Se ele pusesse só o seno lá como referência, você não precisava nem pensar, né? Então, falava, ah, é esse aqui mesmo que eu vou usar. Como ele põe os três, você tinha que saber qual que você ia usar. Você descartava dois, usava só o que era de verdade. Você entendeu? Não é que tem outro jeito de fazer. Então, esse pi é inútil. É tipo aquelas embalagens de chiclete que tem duas embalagens, uma por dentro da embalagem. Não, ele não é inútil, Munhoso. Ele não é inútil. Se você tiver que calcular comprimento, você vai usar. Comprimento é dois pi r. Se você for calcular a área, a área é pi r ao quadrado. Quando você vai mexer com circunferência, o pi vai estar sempre lá, meu amigo. No ano que vem, não. Mas no segundo, no terceiro ano, você vai ver a elipse, o pi vai estar lá de novo. Ah, vi. Entendeu? Vai em física. Vai em física. Você vai começar a ver os conceitos que o pi vai aparecer. Senhora, como que descobriram o pi? Ah, eu esqueci o nome dele. Mas é, foi um... Aristóteles. Não, não foi Aristóteles. É um belo termo para a Santa Feira. Pitágoras. Não foi Pitágoras também, não. Mas tem pino. Ai, ah, é. Pitágoras, né? Munhoso, o que você comeu no café da manhã, hein, filho? Ainda estou comendo. O que você está comendo aí no café da manhã? Misericórdia. Pão e cruaçã. Para dormir, gente. Mas cruaçã não é um pão. É o quê? Deve estar vencido esse seu croissant. Ah, não. Comprei hoje. Mas é possível, né? Você está falando que foi Pitágoras só porque ele tem... Pitolomeu! Eu disse que era Pitolomeu? Estão na Alexandria, aproximadamente no século III d.C. Calculou o pinto, mandou por base um polígono de 720 lados. Inscrito numa conferência de 60 unidades de raio. A professora estava só carregando a pesquisa, assim, na cabeça dela. Meu amigo, eles inventaram uma coisa chamada Google, sabia? Ah, não. E agora eu sou rápida no gatilho. Entendeu? Agora a técnica... Ela já deixa... Professora, você escreve com duas mãos com uma mão só no celular. Porque antes eu ficava lá puxando a minha memória, né? Agora não. Não, a professora é assim. A professora é só aí. Tá aí. Pega o celular. Tá só aí do ladinho. Aí ela fala... Aí o Munhozo. Professora, eu tenho uma dúvida. Ela já pega o celular, já põe perto do microfone. Já põe aqui do meu lado, cara. O Munhozo nem acaba de... Quem acaba de formular a pergunta já tá lá digitando. Põe no microfone, aí já tá a pergunta e ela pesquisa. Não é mesmo, né, cara? Quando o Munhozo... É mesmo. Professora, mas você digita com duas mãos ou com uma mão só no celular? Esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Entrou. O quê? Você digita com uma mão só ou com as duas no celular? Eu não sei, filho. Você não sabe?